E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi rapazinhas tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem E é isso A minha mãe Ei filha, tira a coadama aqui para herdar as plantas É, eu vou mostrar para o teu pai para ele comprar Tira a descabecinha cheia Tá bom A minha tá indo Pronto Tirou? Vamo, vamo, vamo Vem, 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 olha Tô indo Vira, tira a coadama aqui para a porta Eu vou mostrar para o teu pai Tirou? Tira Tá bom Pronto, vamo Tirou? Vamo, vamo, vamo E aí Ah E aí Ah Coisa linda Ai, ai, lindo Nindo, lindo Coisa gostosa Coisa gostosa Ah, lindo Ui, já me ama Vamo lá Oi filha, o que você tá fazendo? Oi mãe, tudo bom? Ai eu tô aqui tentando tirar a foto dessa pozinha, mas não tá ficando muito legal. Você quer ver? Vou te mostrar. Olha, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Tá vendo? Não tá legal. Jesus! Que horror! Não é mais fácil eu tirar esse flash não? Ih, olha isso! Ai filha, pelo amor de Deus! Creto! Ui! Me parece que faz faculdade, menina. Tira esse flash. Que coisa feia. Ai, não. Não gostei. Ah, como eu não pensei nisso antes. Ai, era só tirar o flash. Obrigada mãe, eu amo você. Ei filha! Baninho! Baninho! Estou aqui hoje para desejar a todos vocês o Feliz Dia das Mães. Parabéns a todos vocês que se dedicam ao máximo, ao máximo, para ver os seus filhos bem e felizes. Vocês são incríveis. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Dando muita sabedoria e muito amor no coração. Música 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 Legenda Adriana Zanotto